Lá por ser mordondeiros E de modo algum é defeito E ei a lenteja na alma E que trago dentro do peito E eu oro um cartão pela aurora Sem o pastor da chupada Vem gritando em altas vozes Muito padece quem ama Muito padece quem ama Mais padece quem namora Sai o pastor da chupada Ao romper da bela aurora Apoio 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 Apoio